Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Tiago Ribeiro, seja muito bem-vindo ao canal Matemática, vamos a mais uma resolução de questão da prova da EPICAR de 2021, modelo A, questão 41. Galera, essa questão envolve o conceito de área, envolve também o conceito de função quadrática em práticas de máximos e mínimos, beleza? Então, antes de mais nada, você já se inscreve aí no canal, deixa o seu like nesse vídeo, tá? Para você não esquecer, deixar o like no vídeo lá no final, você já deixa o like agora, tá? Além disso, bota aqui nos comentários se fica alguma dúvida sobre a resolução da questão e se puder, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam vir para o Matemática, beleza? Então, vamos lá, olha só. Considere todos os trapézios que podem ser formados com as medidas de base maior, base menor e altura iguais a 4C, 4 e menos 2C, mais 40, respectivamente, em uma mesma unidade de medida, sendo C um número real e de modo que o trapézio exista. As áreas dos trapézios estão em função de C, de modo que todos os trapézios que podem ser formados, apenas um, tem a maior área. O valor de A em unidade de área é igual a... Então, vamos lá, galera. Se eu quero saber qual é a maior área que esse trapézio vai assumir, eu já até coloquei um trapézio aqui para a gente para poder ajudar, olha só. Ele fala que a maior base tem que valer 4C, certo? Então, vai ser essa base aqui de baixo. A menor vale 4 e a altura vale menos 2C, mais 20, certo? Menos 2C, mais 20. E aí, a gente só tem que ficar ciente de algumas coisas, olha só. Se a base maior vale 4C, a gente já sabe que o C tem que ser maior do que 1, porque se o C fosse igual a 1, ia ficar 4 igual a 4, esse cara nem trapézio seria, na verdade. E também, uma coisa a gente sabe que é o seguinte, na verdade, esse cara é menos 2C, mais 40, né? Aqui eu escrevi errado. Menos 2C, mais 40. A gente sabe também que menos 2C, mais 40, tem que ser um número, com certeza, positivo. Já que ele tem que ser um número positivo, o C não pode chegar a ser 20, né? Porque se você colocar C igual a 20, menos 2 vezes 20 vai dar menos 40, com mais 40 vai zerar. Então, a gente sabe também que o C tem que ser menor do que 20, tudo bem? Então, aí só para termos de constatação, porque aí vai que a gente acha um C ali diferente, né? Acha um C diferente, você já sabe que está completamente errado. E vamos também ao seguinte, como é que se calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio, ela é dada da forma da soma da base maior com a base menor vezes a altura, isso dividido por 2. Agora, galera, quem é a base maior do trapézio? A base maior do trapézio é 4C, a base menor 4, e isso fica vezes a altura. Quanto vale a altura? Menos 2C, mais 40, isso dividido por 2, beleza? Se você for reparar, 4C mais 4, as duas parcelas aqui são múltiplos de 2. Então, eu posso acabar dividindo já essas parcelas pelo 2 aqui embaixo. Lembrando que quando você tem uma multiplicação no numerador, basta que um dos fatores seja divisível pelo denominador, não é verdade? Mas quando você tem uma soma no numerador, todas as parcelas precisam ser divisíveis pelo denominador, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou dividir aqui 4 e 4 por 2. 4C dividido por 2, isso vai dar 2C. E 4 dividido por 2, isso vai dar 2. Portanto, eu vou ter agora que a área desse trapézio, ela vai ser dada pela forma 2C mais 2, que multiplica menos 2C mais 40, beleza? Aí eu tenho aqui 2C que multiplica menos 2C, que dá menos 4C quadrado. 2C que multiplica mais 40, que dá mais 80C. 2 que multiplica menos 2C, que dá menos 4C e 2 que multiplica 40, que vai dar 80, tudo bem? Então, essa daqui vai ser a minha área desejada, que é a área desse trapézio. Agora, esse cara vai ficar, se eu fizer todas as operações aqui corretamente, vai ficar menos 4C quadrado mais 80C, na verdade, mais 76C, porque tem a soma aqui de 80C com menos 4C. Então, retomando o pensamento, 80C menos 4C mais 76C, mais 80, beleza? Então, essa é a área do trapézio. A área do trapézio é dada por essa função quadrada que está aí. Então, conforme eu vou alternando o meu C, esse cara vai atingindo um novo valor, beleza? Só que, galera, se ele quer a área máxima de uma região, para a área máxima de uma região, como isso é uma função, e essa função, ela te diz a área, basta que você calcule a imagem máxima que essa função atinge. E como que você consegue calcular a imagem máxima de uma função atinge? A imagem máxima é o seu Y do vértice, beleza? Então, toda vez que você tiver o Y do vértice, você tem a imagem máxima de uma função. Mas você também pode pensar que o Y do vértice nada mais é do que a aplicação da F do X do vértice. Tiago, por que você está falando isso? Porque, às vezes, galera, o número é tão grande que a gente vai colocar ali na conta, que acaba que esse número mais dificulta do que ele facilita a nossa vida, né? Então, a gente, às vezes, pode achar o X do vértice, beleza? Então, vamos lá. Eu, agora, tenho a seguinte função, né? Vou pegar aqui, ó, a minha F de C, que é quem diz a área. Ela vai ser menos 4C ao quadrado mais 76C mais 80, tudo bem? E aí, vamos dizer que eu quero encontrar o Y do vértice. Posso calcular tanto o X do vértice e substituir quanto o Y do vértice, tá bom? Então, se eu pensar diretamente no Y do vértice, esse cara vai ser quem? Ele vai ser menos delta sobre 4 vezes A, beleza? Então, vamos lá. Quem é o delta, galera? O delta, eu prefiro chamar de discriminante, mas eu já vi que é uma situação perdida com os alunos, porque eu falo discriminante, eles chamam de delta. Então, vou continuar chamando de delta. Então, quem vai ser o delta, minha rapaziada? O delta vai ser igual a B quadrado menos 4, que multiplica A, que multiplica C. Então, o delta vai ser igual a quanto? Vai ser, ó, quem é o A, quem é o B, quem é o C dessa equação, galera? O A é menos 4, o B é 76 e o C é 80. Aí, se eu fizer essa continha aqui, eu vou ter 76 ao quadrado menos 4 vezes menos 4, isso tudo vezes 80, beleza? Então, quem vai ser meu delta? Meu delta vai ser igual a 76 ao quadrado. Quanto é essa brincadeira? 76 ao quadrado é a mesma coisa que 76 vezes 76. Isso daqui vai ser, ó, 6 vezes 6, 36, vem 3, 6, com 6 vezes 7, 42, com 3, 45, beleza? E aí, agora, ó, vou até apagar esse cara aqui para eu não me embolar com ele, tá? Eu venho aqui e faço a multiplicação agora por 7. 7 vezes 6, 42, vai 4. 77, 49, com 4, 53. E aí, eu venho aqui e faço a somatória. Isso vai dar 6, 5 mais 2, 7. 4 mais 3, isso também vai dar 7, e aqui vai dar 5. Então, o meu delta começa com 5, 7, 76, menos, menos, mais. Quando eu tenho 4 vezes 4, isso vai dar 16, né, galera? Ah, 8, não, não é 8, não, 16. Menos, menos, mais. 4, 4, 16. E aí, eu vou ter 16 vezes 80. Tiago, quanto é 16 vezes 80? Vamos lá. 16 vezes 2 elevado a 4. 80, tem um 8 ali, não tem? E 8 é 2 elevado ao cubo. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado ao cubo, dá 2 elevado a 7, mas aqui é 128. Então, 1, 2, 8. Só que tem um zerinho aqui, não tem? Do 80? Então, eu coloco aqui o zerinho também. Então, quem vai ser meu delta a partir de agora? Ele vai ser 6 mais 0, 6. 7 mais 8, 5. 15, na verdade, né? Vem 2 mais 7, 9, com mais 1, 10. E aí, vem 1 aqui também. Essa brincadeira vai dar 7,056, beleza? Então, eu sei que meu delta é 7,056. Então, quem vai ser meu y do vértice? Meu y do vértice vai ser menos 7,056. Ah, Tiago, tem que calcular a raiz? Não, não, cara, não tem, porque assim, você já vai usar o delta aqui, né? Dividido por 4 vezes o a. Quem é o a? O a vai ser menos 4. Já que o a é menos 4, o que eu vou fazer? Já vou dar um picote aqui, ó, nesse menos aqui, com esse menos aqui. Tenho negativo e negativo, divisão de negativo gera um número positivo. Então, o meu y do vértice vai acabar se tornando quem? 7,056 dividido por 4, 4, 16. Aí, galera, vale aquele artifício, né? Quando você divide algo por 16, você está tomando a metade desse algo quatro vezes, beleza? Ah, Tiago, pô, mas isso aí para mim é difícil para caramba, você não pode dividir, não? Posso, com certeza eu posso dividir. Então, vamos dividir se você não quer esse artifício. A prova da IPCAR é uma prova trabalhosa, né, cara? Eu sei disso. Meninas, meninos, vocês que estão estudando aí, eu sei que é uma prova trabalhosa, que ela te bota para fazer continha para caramba, mas vamos fazer mais uma aqui, ó. Dividir para 16. Quanto é que dá 70 dividido para 16? Isso vai dar 4, porque 4 vezes 16 é 64. 4, subtraindo 64 aqui, vai sobrar resto 6, desce o 5. Aí, eu tenho aqui 65 dividido por 16, dá quanto? Dá 4 de novo, né, porque 4 vezes 16 é 64. Subtraindo aqui, vai sobrar resto 1. E aí, desce o 6 aqui. Então, eu tenho 16 dividido por 16, vai dar 1. Dá 1, sobra resto quanto? 0. Sobra o resto 0. Então, eu sei que a área máxima que essa função vai poder gerar é a área 441. E tem isso aqui no gabarito, Tiago? Tem sim. É a letra A, 441. Show de bola, rapaziada. Então, questão trabalhosa. Eu sei, às vezes você faz muita conta na IPCAR, mas ela tem, a banca tem por si essa característica e basta com que a gente estude questões, tá, que levem a resolução de uma maneira mais simples, de uma maneira mais abrangente, que você possa entender, beleza? Então, tamo juntasso, galera. Não deixa de se inscrever no canal, tá? Deixa o like aí no vídeo. Pode botar nos comentários se ficou alguma dúvida em algum ponto, beleza? E compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam chegar à matemática. Isso, claro, traz mais ânimo para sempre colocar novos conteúdos aqui no canal para vocês. Valeu? Tamo juntasso, então. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.